Resumindo o short. Alguma vez na vida você já viu um peixe pescando? Não, nunca vi. Mas esse peixe aqui literalmente pesca suas presas. Você sabe por que os médicos durante a peste negra usavam essas máscaras com bico? Eles acreditavam que doenças e até a própria peste negra eram causadas por causa do mau cheiro. Vocês me marcaram muito nesse simulador de Sísifo. Então vem comigo e vamos entender essa piada. Sísifo foi um personagem da mitologia grega. E assim, ele era meio que um filho da p... Ele era tão filho da p... Que uma vez ele prendeu o próprio deus da morte. Fazendo assim o mundo entrar em colapso. Ele foi condenado a carregar uma pedra gigantesca até o topo de um morro. E quando ele estivesse quase no topo do morro, a pedra iria escorregar. E ele teria que fazer tudo isso de novo durante toda a eternidade. Esse o asteroide que matou os dinossauros nos atingisse hoje. Mas eu tô sem ar, menino. Eu tô sem ar, perdão. Eu tô sem ar pra assistir o meu ar, não. Pera. Eu tô sem ar pra assistir o meu ar, não. Eu tô sem ar pra assistir o meu ar.